Bom pessoal, aqui ó, vou mostrar pra vocês como que tá, tá tudo escorado, ali em cima ó, já tá tudo com concreto zinado, né? Agora já é final da tarde, os pedreiros já não estão mais aqui. É lógico, ele não seca hoje, ele fica 21 dias escorado, pelo menos 21 dias. Então, nesse período que ele fica escorado, ó, vocês podem ver ó, que tá ali, que as caixarias e tal, só as caixarias do redor, assim, da casa eles vão tirar, porque ali fica a marcação pra eles subirem os outros tijolos, né? Pra fazer a parte superior. Então é só isso, gente, não tem tanto segredo assim. E hoje, gente, eu venho fiscal, eu não tava aqui na hora, eu tinha acabado de sair, o fiscal da prefeitura veio pra ver o alvará da obra, que disse que tava pra vencer, e realmente vence, venceu dia 28 de janeiro, um dia antes do meu aniversário. Então é que presente de aniversário, né? Enfim, aí eu tirei o dinheiro, fui até a prefeitura, paguei a taxa e peguei um protocolo lá, que tô renovando o alvará. Toda hora é uma coisa, mas enfim, vai dar tudo certo dessa vez. Tem chovido muito, ó, se vocês olharem aqui a poça, ó, tem várias pocinhas, ó, aqui dentro. Tem chovido muito, mesmo com laje, então assim, eles têm parado um pouco de construir. Ó, pessoal, eles começaram a fazer as caixarias, que eu falei pra vocês que eles fizeram, ó, primeiro faz essa, vira a caixa aqui em volta, ó, já tem a tubulação junto, ó, tá vendo, necessária pra começar a encher. Então é isso que eles fazem, né? Leva um certo tempo de trabalho isso também, e depois eles começam a encher pra depois fazer a segunda parte, né? Pra dar uma sustentação melhor daqui até lá em cima, tá bom? Então aqui, ó, gente, eu vou aproveitar que tá sem sol e vou mostrar pra vocês, ó. Já estão fazendo a caixaria pra encher a segunda laje. Aí eles vêm com aquelas vigas de novo, né, pra colocar aqui aquelas treliças que eu mostrei pra vocês. Eu vou confirmar se é a treliça do mesmo número, né, que a gente colocou no anterior, mas, ó, aí coloca a laje e começa a encher. Tá? Então aqui já tá preparado o quarto. A gente já passou os conduítes, tá vendo, ó? Esse conduíte, gente, vem lá do forro de baixo, tá? Vem lá de baixo da laje seguida. Aí aqui, ó, já que vocês gostam de ver, eu vou mostrar tudo. Aqui é a sacada, tá? Nossa sacada inteira. Vem ele... Ah, gente, aqui, ó, é uma sala íntima. Tá com essa paredinha aqui, porque o pedreiro não tinha entendido exatamente o que a gente pensou, tá? Como tava previsto como sala íntima, ele colocou só como uma sala pra gente, que ia ser uma porta aqui que não saía, mas eu quero uma porta que saia. Porque quando vem a visita, coisa assim, gente, aqui nessa sala aqui, ó, e quiser ficar aqui em cima, ela também tem acesso a essa área aqui, né? Se a gente não quiser, é só deixar ela trancada, né? Passa a chave e acabou. Mas eu pensei em deixar sim. Então aqui, ó, é o nosso outro quarto, que esse daqui é o quarto da Sweet Master, que é a minha ídola Aerte. Ali tem um closet mais pra frente, o banheiro eu já mostro pra vocês, tá? Mas aqui é a nossa outra sacada, que faz um L. Esses dias a gente veio aqui, deixa eu contar pra vocês, ó, se vocês forem ver, aqui é uma coluna, ó. Tinha uma coluna aqui. E eu fiquei bem desanimada, ó, porque é uma história longa. Tinha um desenho de uma fachada e acabou virando outra. E nessa outra também, inclusive na mais atual, não tem essa coluna e nem essa parede. Então esses dois aqui, tanto a coluna quanto a parede, vai sair. Então imagina como os pedreiros estão chateados. Eles fizeram o projeto correto, né? Que era um projeto que eu já tinha desde que era o primeiro, mas eu acabei mudando. Eu vou colocar a foto pra vocês verem como era a primeira fachada e a segunda, que eu já fiz a alteração. Então tem uma alteração grande aí, tá? Ó, gente. Meu maior medo hoje é subir isso daqui nessa escada. Tá vendo? É um vão livre enorme aqui sem guarda-corpo, sem nada. Então dá mó medo. Então eu subo aqui quase chorando todo dia. E hoje eu vim com esse sapatinho da minha mãe, ó, que é mais fechadinho pra poder subir essa escada porque eu tava morrendo de medo. Aqui, gente, nesse corredorzinho, como o banheiro da gente fica mais pra dentro, então a gente aproveitou esse espacinho aqui, ó, que a engenheira deu de ideia mesmo pra gente colocar uma pia, um frigobar, coisa assim, pra quando a gente tiver aqui em cima não ter que descer toda a escada no meio da noite pra pegar. Por exemplo, se eu tenho um bebezinho, aí tem um leite aqui, uma água, alguma coisa pra você poder fazer uma almadeira e não ter que descer. Tá? Lembrando que esse projeto a gente fez em 2012. E só agora a gente tá podendo concluir, quer dizer, começar ele, né? Que é em 2017. Então a minha filha não usa mais mamadeira, mas, né, sabe Deus, se tiver outro filho, a gente vai adotar, coisa assim, tem um espacinho. Tão sambando por aí. Tá nem nois só hoje, ó, amanhã não vem. Ah, tá. Tá indo bem a obra, hein? Estão de parabéns. Bom, pessoal, hoje nós fechamos a nossa porta, então vou mostrar pra vocês essa porta de entrada aqui que a gente fechou. E depois foi morada. E aí? Vamos subir, amor? Tchau, pessoal!